Nos últimos 4 anos eu tive completamente focado em comprar e vender skins raras do CSGO, principalmente skins Blue Jams hoje em dia, em 2023, mas em 2020, 2021, 2022, eu tava muito mais focado em itens com adesivos holográficos de cada 2014, como essa AK aqui, que foi um dos itens que eu vendi nesses últimos anos por uma boa quantia e fiz um lucro legal. E eu tava analisando as últimas grandes trades que eu fiz de skins, separei pra vocês as 10 skins mais caras que eu comprei e vendi até hoje. Bom, a mais recente venda, já vamos rapidamente falar dela, foi a Karambit 442, eu já falei da compra e venda dessa skin algumas vezes, mas só pra marcar aqui esse vídeo, eu paguei 59k doll nessa faca aqui e vendi recentemente por 95 mil dólares, foi uma compra legal e consegui vender com lucro, mas de longe foi a skin que eu mais profitei. Antes de vender essa Karambit 442, eu tinha vendido uma Desert Eagle Blaze pra esse mesmo colecionador, que tipo assim, eu amava essa skin de Deagle no CSGO, tá, eu achava sensacional. Galera, vocês vão pirar agora, quanto eu paguei? Eu paguei 3 mil dólares nessa skin lá em 2020, sim, faz um bom tempo que eu comprei ela, mas eu vendi recentemente por 24 mil dólares. Eu acho que em questão assim de lucratividade, essa foi a skin que eu mais lucrei, porque eu vendi ela por 8 vezes o valor de compra, mano. Essa daqui eu vendi por quê? Bom, alguns motivos. Primeiramente, porque eu queria me desfazer de skins vermelhas no inventário, eu queria focar em um inventário mais azul. E em segundo lugar, que eu queria levantar dinheiro pra comprar algumas das recentes Blue Jams que eu peguei. E aí E aí E falando de outras skins que eu vendi e fico certamente triste, temos a Vulcan aí também no meio dessa parada, né? Essa AK Vulcan com 4 Titans, eu não queria muito vender, tá? Mas ao mesmo tempo eu não queria perder a oportunidade de comprar a faca, cara, em 2387 e depois apareceu a oportunidade de comprar outras Blue Jams também. Mas eu vendi essa Vulcan com um lucro, tá? Porque eu tinha comprado ela por 120 mil dólares em 2021 e vendi em 2023 por cerca de 140 mil dólares. Não foi um lucro muito alto e isso foi algo que eu aprendi que tipo assim, skins que já custam muita grana, né? Na casa aí de 100 mil dólares e tal, elas não valorizam tão rápido. A não ser que aconteça algum hype, algum adesivo explodir muito de preço. Só que assim, não perdi dinheiro também e pô, consegui jogar muito com essa skin. Mas eu fiquei pensando, pô, será que ela vai alcançar 200 mil dólares algum dia? Vai demorar muito? E nessa dúvida eu acabei vendendo e partindo pra itens um pouco mais raros, né? De uma certa forma foi bom eu ter vendido a Vulcan porque daí eu consegui comprar tanto a Canabish 387 quanto essa Nomad 577. Claro que juntando um pouco mais de dinheiro, né? De outros itens que eu fui vendendo. Bom, antes de vender a Vulcan eu me desfiz de uma Glock Fade com 4 dignitas, uma entre 6 no mundo. E por incrível que pareça, essa é a única skin entre essas 10 da lista que eu não tive profit nenhum, cara. Nenhum profit. Comprei por cerca de 25 mil dólares, vendi por cerca de 25 mil dólares, mas eu não comprei por cash essa skin aqui. Eu tinha feito uma troca de facas e tals e depois eu vendi essa Glock por cash. Então, de uma certa forma, tipo, eu não tive lucro, mas tive liquidez em grana, né? E essa é uma Glockzinha que eu me arrependi porque eu vendi antes do CS2. Só que daí no CS2 os dignitas ficaram irados. A Glock tá mais bonita no CS2. Provavelmente valorizou um pouco, mas não vou ficar com aquele remorso, aquela culpa de vendedor, porque com o dinheiro dessa Glock e das outras skins aí que vocês foram vendo, que eu fui vendendo, eu tive grana pra comprar vários itens legais também em Blue Jams. No meio desse caminho, não sei porquê, eu tinha comprado essa AK Headline com 4 Titans. Foi uma skin que eu comprei meio na emoção, assim. Paguei cerca de 20 mil dólares quando comprei ela. E vendi muito rápido, logo depois de ter comprado por cerca de 25 mil dólares. Então, foi um lucro pequeno, eu poderia ter segurado essa skin até hoje. Se eu não me engano, foi no final de 2021 que eu peguei ela e já me livrei dela rapidinho, porque eu queria pegar outras skins. Sempre assim, velho, sempre assim. Bom, eu tinha falado daquela AK Headline com os iBuyPowers, né? Que eu também acabei me aventurando e pegando no inventário. Foi a primeira grande skin que eu peguei, digamos assim. Era exatamente essa daqui. E ela foi mais uma das grandes skins que eu consegui lucrar, porque eu paguei cerca de 14 mil dólares nela em 2020, tá? E coloquei em uma trade depois por 50 mil dólares, mano. Essa skin aqui entrou na trade que eu fiz pra pegar a Cavulcan com 4 Tardas. Eu não vendi ela, na realidade eu enfiei numa troca, só que por um bom lucro, né? De 14 pra 50 mil dólares. Mano, inexplicável, hein? Inexplicável como que essa skin aqui valorizou muito no passado, depois congelou mais ou menos os 50 mil dólares. E hoje em dia não subiu mais do que isso. Nessa mesma troca pra Vulcan, eu coloquei outra skin com iBuyPower, que foi uma HAL. Essa HAL eu tinha pagado muito barato, eu tinha até esquecido, mas eu anoto tudo numa planilha. Eu tinha pagado mais ou menos 5 mil dólares por ela. E na trade pra Vulcan, ela entrou valendo 17 mil dólares, tá? A trade pra Vulcan foi essa HAL aqui, essa AK aqui com 4 iBuyPowers, que por algum motivo o cara queria muito ela, talvez ele tava enjoado da Vulcan. E além dessas duas skins, coloquei uma grana junto. Outra skinzinha que passou no meu inventário durante esse tempo aí foi uma HAL StatTrak, que era Faknornil também, se eu não me engano, e tinha dois Titans holográficos. Eu paguei 18 mil dólares, depois vendi ela por 30 mil dólares, foi um lucro bacana que eu fiz. Uma skinzinha bonita, mano. Hoje em dia eu teria ela de volta, mas ela não valorizou muito desde que eu vendi. Tá mais ou menos a mesma faixa de preço. E agora vem dois itens que eu vendi, mano, que eu me arrependo, velho. Eu me arrependo porque subiram de preço, e hoje em dia não é tão fácil comprar. Vamos lá. Primeiro deles, Alp Medusa com um Titan holográfico no scope. Não me perguntei por que eu vendi essa AWP, mano. Na verdade, eu sei porque que eu vendi. Na época eu tava pegando dinheiro de skins que eu podia vender pra comprar outras skins mais caras. Essa daqui é uma AWP que eu tinha comprado por 8 mil dólares em 2020, e vendi depois por 25 mil dólares. E outra AWP que eu comprei em 2020, também por 8 mil dólares, mano, muito barata, foi essa Dragon Lore com a Bipower no scope, que eu também vendi por cerca de 25 mil dólares. Vendi um pouco antes do que deveria vender, tá? Poderia ter esperado um pouco, vendido por 30, 35 mil dólares. Mas é a mesma ideia, galera. Quando eu vendo skins e eu não deixo o dinheiro parado, eu já vou e pimba, compro outras. E basicamente mostrei pra vocês aí 10 skins que durante os últimos 4 anos eu comprei e vendi, movimentando mais de 2 milhões aí de itens vendidos, mano. Muito mais, na real, porque teve outros itens no meio dessas trocas aqui de Bipower, Titan, Blue Gems. Mas se fosse pra pegar uma skin entre as que eu vendi e me arrependo, eu acho que fica essa AWP Medusa aqui com o Titan. Que eu vendi porque, vou revelar, tá? Eu tava negociando uma outra AWP Medusa nessa época que tinha 4 Titans, velho. Só que essa foi uma trade que eu iniciei e nunca finalizei, tá? Eu nunca bati o martelo pra comprar uma AWP com 4 Titans. Por alguns motivos, sei lá, eu achava que a Medusa, depois da Gangneer ter sido lançada, perdeu um pouco do hype dela. E eu não gostava tanto da ideia de que um dos adesivos ficava escondido, tá ligado? Você só vê ele basicamente quando você inspeciona, porque nem quando você recarrega, o quarto sticker aparece. Só realmente quando você inspeciona a AWP. Então, sei lá, isso sempre pegou um pouco aí, de uma forma negativa pra mim. E eu nunca gostei tanto de Alps com 4 adesivos por causa disso. Mas bem, esse foi o vídeo aí, galera. 10 skins que eu vendi durante os últimos 4 anos. E vocês puderam perceber que algumas eu tive uma lucratividade muito alta, outras nem tanto. Basicamente, eu acho que quanto mais cara a skin já é, mais difícil de você ter uma lucratividade percentual gigantesca. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Ativa esse sino de notificações aí pra receber todos os vídeos que eu postar. Tamo junto, um abraço. Falou.